Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Eliane, eu sou oficineira. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer panqueca. Panqueca é muito simples, muito fácil, mas tem gente que não sabe fazer, né? Então é uma receita gostosa para fazer no final de semana, uma comida gostosa para o que você está fazendo na casa de vocês. É bem prática e rápida. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Eu fiz a panqueca de carne, mas ela também pode ser recheada com frango desfiado ou com queijo e presunto, que fica mais fácil ainda. Então bora fazer panqueca? Estou aqui com a minha carne moída. Eu coloquei uma colher de sal, que é aquele tempero que a gente já fez aqui no canal, que vai sal. Vou levar para o fogo. Então já levei ao fogo, eu vou misturar bem esse tempero na carne e vou deixar fritar aqui um pouquinho em fogo baixo, tá? Mas vou misturar bem esse tempero para ficar toda a carne com o tempero. Já misturei o tempero. Vou ficar mexendo aos poucos para poder fritar bem essa carne. Aí depois eu vou ver se o tempero ficou bom, se vai precisar de mais um pouquinho de sal. Ó, a própria água, a carne vai soltando uma aguinha e aí a gente vai mexendo e vai fritando. Não precisa pôr óleo não, tá? Vou estar colocando um pouquinho de colorau e continuar mexendo, tá? Coloquei um pouquinho de salsinha. A minha estava congelada, mas pode ser salsinha natural. É que eu congelo para não estragar. Ó, então a carne ficou pronta. Agora, vamos para o próximo passo. Para estar fazendo nossa panqueca, nós vamos precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo, um copo de leite, dois ovos e uma pitada de sal. Vamos bater tudo isso no liquidificador. Ó, a massa fica bem cremosinha. Agora nós vamos para o fogo fritar essa massa. Então, essa é a minha frigideira. Ela está meio queimadinha, mas essa aqui é a frigideira que eu faço panqueca. Vou colocar uma panqueca aqui. A frigideira eu untei com óleo, mas quem gosta de manteiga pode untar com manteiga. E só esperar fritar um lado e virar. Ó, ela já está começando a fritar um lado. Aí eu vou virar. E deixar fritar o outro. Eu vou fazendo isso com toda a minha panqueca, toda a minha massa de panqueca. Vou colocar a mesma aqui. E fazer da mesma forma. Esperar fritar um lado. Quando tiver frito eu vou virar. E isso eu vou estar fazendo com toda a massa de panqueca até acabar toda a minha massa. Coloquei mais uma aqui. Já frito de um lado. E vou fritar o outro. Aí daqui a pouco eu mostro todas fritas já. Então aqui está a massa. Eu já adiantei um pouquinho aqui. Rendeu 11 panqueca. Então depois que eu fritei toda a massa, eu vou pegar o recheio. Colocar na panqueca. E enrolar dessa maneira aqui, ó. E colocar numa forma. Coloca o recheio. E enrola. Desse jeito. Agora eu vou jogar o molhinho por cima. Ó, então na própria frigideira que eu fiz a carne. Que eu fiz a panqueca. Eu coloquei a carne. Vou jogar um pouquinho do molho de tomate que a gente já fez aqui no canal. Vou colocar pra ferver um pouquinho. Vou jogar aqui em cima. Ó, então aqui está a panqueca. Eu fervi a carne com o molho. Opa! Caiu um pouquinho pra fora aqui. Agora é só saborear. A carne que eu usei. A primeira carne tá aqui. Sobrou bastante, né? Eu vou estar fazendo outras receitas. E também pode ser congelada pra usar na hora que precisa, tá? Então é a nossa panquequinha essa daqui. E com certeza tá uma delícia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.